Salve meu povo, Alde Santos na área, galera, tava vindo aqui galera, na região aqui de Walsall, da região central aqui da Old Town, e de repente galera, eu vim aqui né, ali na frente galera, é o castelo, castelo royal ali, e galera, do nada eu comecei a ver essa tropa aqui, aí eu não sei nem o que tá acontecendo aqui né, mas pra quem assistiu aí o vídeo anterior, acho que dá pra ter uma ideia mais ou menos do que tá acontecendo aqui né, e é isso aí galera, nem sei se eu posso estar filmando aqui né, porque a intenção mesmo é ir no castelo ali, e tem uma quantidade aqui galera, considerável aqui de soldados aqui, homem, mulher, todo mundo aqui marchando, tô com vontade aqui de perguntar, mas, não sei né galera, não sei se a galera vai falar alguma coisa aí, enfim galera, fica aí a curiosidade aí né, se tiver, se eu tiver uma oportunidade aqui, eu vou perguntar alguém, esse aí é o castelo viu galera, eu vou ver, nem sei se tá aberto né, porque eu tô vendo ali que, é, que a tropa tá ali, não sei se tá tendo alguma coisa, se é só uma apresentação, ali tem até o estádio, galera de futebol, não sei se vai ficar claro aí nas imagens né, ali na frente tem alguma coisa, parece que é uma feirinha acontecendo, se passar algum soldado aqui, algum soldado eu vou perguntar o que é isso aqui, mas eu acho que é melhor perguntar outra pessoa, porque os caras estão trabalhando aí nesse frio, você tá vendo aí que a galera aí tá todo se movimentando aí, apertando o joelho ali né, levantando o joelho, pra dar uma movimentada aí, ah, um negócio aqui galera, coisa de doido, vou tirar umas fotos interessantes também aqui com a galera aqui, é isso aí galera, agora o negócio é que tem uns que estão com arma e tem outros que estão sem, então galera, parece que agora, começou a marcha aí, então é isso aí galera, acho que é só uma apresentação aí mesmo aí do exército, é isso aí, mostrar serviço, é galera, mas não é legal não galera, porque clima de guerra assim nunca é bom, é isso aí né, vai ficar aí o registro aí né, tem só na, mostrar aí um pouco aí do castelo, que eu vou tentar também né, mostrar um pouco do castelo, mas, vai ser um bônus aí, essa, essa tropa aí, que eu não sei qual que é o, qual que é o intuito aí né, o exército da Polônia galera, possivelmente eles vão fazer uma, uma marcha aí né, isso dá para acompanhar também, e, é galera, o clima não está bom galera, estou vendo galera aqui, é todo mundo tranquilo aqui, não estou vendo ninguém muito tenso não, então, mais uma apresentação mesmo, como o desfile aí do 7 de setembro, que a gente tem também aí em Salvador né, aqui o intuito é outro né, a situação aqui é outra, então, vamos nessa, é galera, a galera, fez uma formação ali, acho que dá para chegar, é não sei se dá para chegar tão perto assim né, que tem, tem umas pessoas ali, esses adesivos aí galera, que sempre rola né, sempre tem esses adesivos, tem mais soldado ali na frente, e agora, tem mais soldado ali na frente, e aí, Enfim, galera, eu vou Seguir aqui pra entrada no Castelo Porque Sei qual que é a treta Ali, né, então vou seguir aqui com O Castelo, acho que deu pra mostrar Os arredores ali, né Eu queria ter mostrado ali na parte da frente Só que, né O exército tomou conta Ah, galera, agora que eu tô vendo ali Tem até uma banda ali Não sei se vale a pena Mostrar só essa Só essa parte aqui Depois eu vou fazer outra Mas eu vou tentar aqui, galera Ver se eu pego pelo menos o Início aqui, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que Não se vê todo dia, né Então Não, mas que essa banda aqui Eu acho que é bonita de se ver Então eu vou voltar aqui Por isso eu consigo acompanhar aqui Os instrumentos aqui e tudo mais E vamos nessa É, galera, vai ter um somzinho aqui mesmo Vocês podem ver aí A banda Tá ali preparada A única coisa ruim, galera É que o clima hoje tá realmente muito ruim É Sensação aí de Acho que o clima hoje tá chovendo Dá uma conferida aqui, né Dois graus, né E chovendo também, galera Ventando, então Meio triste, né Como vocês podem ver aí O céu meio que 100% aí desnublado, né Com chuva Mas eu tava meio que nevando aí É, acho que agora vai ser o É, agora começa a galera Rapaz É clima, pro galera Vamos sair aqui Um pouquinho É, acho que o clima hoje tá E aí, galera, a música é boa, não é rir não. Vocês vê aí que vou apagar a minha arma do negócio. Galera, lembrando aí que eu não sabia que ia estar tendo aí essa, não sei se é uma apresentação, né, ou se tem algum motivo especial. E até eles estão sendo filmados ali, né, tem uma equipe que a gente está filmando ali, de reportagem. A pessoa falando ali, galera, só que eu não entendo muito polonês, né, fica na dúvida. Brigada, na levo, na levo, na levo. E aí, pessoalmente. Peraí que eu sou a senhora. A senhora. Ouro. A senhora. A senhora. Eu acho que esse cara aí tá com cara de ser o tenente aí, alguma coisa. Isso é meio que uma formalidade aí, né? Pena que eu não entendo nada. A banda ali começou de novo. Caramba, isso aqui, galera, é um privilégio, talvez, um negócio desse aqui ao vivo. No Brasil, a gente tem uma coisa dessa, mas é um pouco diferente, né? Lembrando aí que a gente tá em um clima também diferente aqui, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Amém. 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 Amém.